Diga aí, ela tá recebendo ligações de outro homem? Eu não tenho como comprovar isso, porque a confidência dela é com o telefone dela, não é comigo não. E a minha vida é particular entre eu e Deus e a vida. E você gosta dela? Se ela gostar de mim, eu não sei. Então tá aí, ele recebe, portanto, exatamente, segundo ele, ele recebe ligações de outra mulher. E você, como mulher e policial, o que você acha da saída dele aí? Você acha que ele tá falando a verdade? Segundo ele, né, disse que a esposa tá recebendo ligações anônimas, ele se chateou com esse motivo e agrediu ela. Mas isso é motivo de agredir a mulher? Negativo, negativo. Então tá aí, Fernanda, obrigado Fernanda, ela que pertence à Força Tática do Proborá e o homem chega aqui, meus amigos, olha só a onda aí. Ele disse que a mulher dele tá recebendo ligações, exatamente no celular, e essas ligações ele não sabe de onde vem, tem só um lá. Alô, alô, quem é? Aí ele ficou de trás da porta, quando ouviu ela falando, sapecou a mão na cara dela. E agora tá aqui na delegacia e vai se ver com o delegado que está de plantão na delegacia de flagrantes. Aliás, Moacir, coloca uma música aí pra eles dois aí, olha só. Essa música aí, olha, que ele gosta de ouvir, olha. Olha aí. Este homem que bate na mulher, depois de descobrir que ela está com algumas ligações, segundo ele, de outro homem. Na lente! E tô na tela da TV Antena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.